Olá pessoal, sou o Cleiton do canal Tutec Tudo bem com vocês? Já tá né? Seguinte Vou começar mais um vídeo aí Dando a sequência né O estilo chegou pra gente A capa que estava faltando É essa capa aqui ó Então aqui veio o jogo Mas o cliente quer que se resolver o barulho Trocando só a externa Beleza que é um carro que ele vai vender É o cliente que pede A gente não gosta de fazer, gosta de fazer completo Mas pediu pra trocar só as de fora Então vamos ver Realmente as de dentro também não tem Não estão com problema Aqui nós temos uma L200 Triton Essa é equipada com motor diesel né Tem algumas outras que vem aqui Com motor gasolina V6 Mas essa é diesel O que a gente tá fazendo aqui? Desmontou aqui ó Suspensão Essa aqui é 4x4 Então por isso que vocês estão vendo ali Aquela outra ponta ali do cardano A diferencial Beleza? Dianteiro Aqui a gente vai trocar Os amortecedores Que estão vazando Esse daqui até que não tá Muita amostra visivelmente não Mas o outro vocês vão ver que vai estar E aqui ó Vou colocar mais pra cá Que a claridade tá muito forte Deixa eu ver aqui se eu Vira ela pra cá Aí pessoal Acho que aqui vai dar pra vocês verem melhor Olha aí Só aí Estourou a coifa toda Então vai trocar aí Amortecedores E coifa Só isso mesmo Tranquilo? Do lado de cá Desmontamos também Porque esse daqui é o que tá mais Digamos assim né É o que tá pior É o que tá vazando Tá uma claridade muito forte aqui Eu acho que não tá dando pra vocês verem não Mas a mola Ah aí Tá vendo a mola tá toda Emprastada de óleo Esse daí estourou Beleza? Então a gente vai trocar aí E Beleza Temos aqui uma Já vira aí Esse carro aqui Uma Trafic Esse carro chegou no Reboque ontem Pegou um Esse carro mexe com eventos Dá pra ver aí que tá bem Castigado aí de barro Pegou uma estradinha Parece que pegou uma roça né Na verdade Esse carro aqui Eu tenho até ver com um cliente Que ele chegou no Reboque E Parece que tava com um cheiro de queimada Alguma coisa assim E um barulho na roda Ali do lado temos uma Hilux Ela tá Fraca pra poder arrancar Aqui Vectra Com vazamento de água no selo do bloco Vai dar pra ver esse ali Esse selo que eu acho que vai ser meio difícil de Ah tá dando pra ver ali Esse aí que é o selo Aparentemente tá novo Esse selo se tiver um ano e meio que Foi trocado Esse eu É esse selo aí tá vendo Ó o escorrido de água E por fora dá pra ver que o selo tá até com aparência bacana Mas não rodou com aditivo Então Fica mais complicado de O selo durar né A táuneira aí como vocês já viram Esperando o motor e as mangueiras Esse tempo aqui pessoal É o seguinte Basicamente Aparece esse problema de arranque Chegou no reboque Estamos aqui com o ventilador Resfriando ele E ali do lado Um corcinha Que Tô deixando em funcionamento aí Mas eu estou na suspeita De tá com a junta do cabeçote Queimado Tá com uma norma de pressão aí de bomba Pressão de bomba E aqui De arrefecimento Ele tá caindo muita pressão Do arrefecimento Mas a minha suspeita Tô deixando ele funcionar Porque olha pra vocês verem Aqui que eu coloquei o jornal Mas por baixo Isso aí Ele cospe água pra fora Quando você acelera Então eu tô fazendo os últimos testes aí Pra definir Se ele tá com problema No cabeçote Que junta a queimada Beleza? Então aguardei Que daqui a pouco a gente volta na sequência Pessoal Trafica aqui Nós desmontamos o Retiramos o radiador dela E encontramos alguns probleminhas Aqui ó Sem colocar pressão nela Tem vários pontos de vazamento Vou só abrir a torneira aí E aqui a gente já consegue perceber Olha ele Pontos de vazamento aqui Pontos de vazamento aqui Aqui na frente aqui ó Vazando água Então Aproximar mais aqui Olha aí Vazando aqui 1, 2, 3, 4, 5 5 pontos de vazamento Isso só na água caindo ali Sem pressão O que a gente descobriu aqui desse carro? Um dos probleminhas Que tava fazendo com que a água Não descesse pra cá Esse Esse Reservatório aqui Ele tava trabalhando Aqui embaixo E ele tem que trabalhar Acima do nível da mangueira Senão a água não desce Então nós colocamos aqui A fixor aqui ó Na posição certa Tá com as abraçadeirinhas feias aqui Mas é só pra teste E colocamos ele na posição correta E agora sim a água tá descendo Mas o radiador não vai ter como fazer Pessoal Chuvinha caindo aí Aí o New Civic também Esse New Civic aí Tá com Problema de Tá fraco né Olha pra vocês ver aí ó Olha o barulho da descarga Acelerado Mais uma Mais uma Beleza Então pessoal Chuvinha tá caindo aí Já deu pra ter uma noção aí Como é que ele tá Assoviando na descarga A gente vai começar aí Comerindo as bobinas Os eletroinjetores Descarga que é um problema certo Com os eletroinjetores dele Então a gente vai começar A desmontar aí Beleza? Esse é o New Civic Seja o modelo Flex Chuvinha tá aí caindo Só a maravilha Então a gente vai começar A desmontar aqui Bobinas Pelas Eletroinjetores Daqui a pouco Vocês continuam na sequência Pessoal Retiramos aqui Os eletroinjetores Do New Civic E Descobrimos que Aquelas pontinhas Que ficam aqui dentro Algumas quebraram A telinha de proteção As guarnições E as telinhas Do kit de reparo Então vou mostrar pra vocês Como é que tá Colocar aqui no RPM automático Com a pressão da máquina A tendência dele aqui é Muitas vezes ficar até pior Porque ele vai empurrar Toda a sujeira pra baixo O carro tava funcionando ali Dois cilindros No máximo Tava muito Mas muito fraco mesmo Bom Enquanto a máquina Começa Trabalhar aí Esse corcinha aqui Pessoal Ficou pronto É Corcinha muito Mas muito Surrado mesmo E o seguinte Esse carro Tivemos que Desligar aqui Essa mangueira Aqui Por que pessoal O motor Já não tá legal Essa mangueira Os gases Provenientes Do motor Funcionamento do motor Retorna pra quema Só que ele tá Retornando E tá alterando Na marcha lenta De tanta compressão Que o carro Tá jogando Pra dentro Do bloco Aqui E além do mais O motor tá muito Contaminado Muito contaminado Então tá descendo Aquelas borras Pra aqui dentro E tá deixando o carro Com funcionamento maluco O carro só funciona legal Quando tira Aqui Fora os outros problemas Esse carro Eu tenho certeza Que ele tem uma pequena Trinca No cabeçote Por que? Agora o funcionamento Tá normal Mas se você chegar Aqui de manhã Igual hoje Eu cheguei aqui de manhã E ranquei Essas duas velas Aqui Essas duas velas A gente consegue ver Uma grande umidade De água nelas E essas daqui Normal Então isso Então isso Não é normal Pra essas velas Teria que tá sequinha E se tivesse algum problema Do bico Estar gotejando É A gente não veria água Dá pra ver nítido Que é água Então vários outros fatores Que tá Proveniente Desse carro Que altera Na injeção Outro problema Que ele tem É quando você vira a chave Ele já liga o ventilador Isso não é normal Mas o cliente pediu Só pra resolver O problema da fraqueza dele E que tava com dificuldade Pra pegar Já tá pegando normal Então vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Que foi trocado Bom pessoal O bico aqui Na realidade Acabaram de De travar Todinho Porque eu fiz um primeiro teste E trabalhou na verdade Só esses dois injetores Só que aqui agora Não tá trabalhando nenhum Vamos ver Ó Pessoal Continuando o vídeo Deixa eu dar uma parada Pra atender o telefone Olha aí A máquina tá funcionando Mas olha aí Não sai nada nos eletroinjetores Aí você fala Ah Cleio Tá desconectado Tá assim Tá assado Não é não Eu fiz o primeiro teste aqui Né E tava trabalhando Só dois bicos E totalmente Desequalizado Todo fora de faixa Então vou mostrar pra vocês Aqui Eu vou tirar o eletroinjetor E vou mostrar pra vocês O que que acontece No primeiro teste Que eu fiz É claro Você coloca ele aqui agora Você fala Ah Cleio Mas o carro tava funcionando E aí não tá passando combustível agora Então o que que tá acontecendo Claro Quando você tira O eletroinjetor E ainda coloca nessa máquina aqui Com certeza ele vai começar Ele vai entupir mais ainda Né No caso do Dos rondas Que solta aquela telinha aqui dentro Então o que eu vou tirar O eletroinjetor aqui E vou colocar numa folha de papel Vou começar a tirar Só pra vocês verem A gente vai voltar pra máquina de novo Beleza Vamos com os bicos aqui Ó Na máquina lá Dá a impressão Que até os bicos estão desligados Né Eu vou mostrar pra vocês aqui Alguns ó Já tirei alguns detritos Tá dando pra ver direito Olha os pedaços Que solta ó Aí eu vou mostrar de um Que eu não tirei Essa aqui é o É a anilha que vem no bico Normal né Quando ela vem nova Só você forçar aqui ó Com a chave de fenda Ó os pedaços já saindo Ó Saiu um pedaço É que nós vamos tirar isso aqui ó É meio chatinho Mas com a chave de fenda Consegue tirar Tirou aqui ó Que isso aqui Vai vir no reparo novo Agora ele vai sair Com mais facilidade Vou ver até se ele vai sair Na mão ó Só não Pegar essa chavinha aqui ó Pra puxar ele Aqui ele ainda tá preso ó Olha os pedaços Tá dando pra ver Então vai soltando os pedaços E é isso que fica entupindo ó Esses pedacinhos ó Olha aí ó Pedaço Aí aqui o que acontece A gente vai pra máquina De ultrassom com eles Isso aí em todos Tá assim ó Vou tirar isso daqui Vamos ver se isso daqui tá Saiu Isso aqui parece que já tá até Só tá entupido mesmo Mas tá sem a sujeira Mas esse daqui dá pra ver Lá no fundo que ele tá sujo Muito cuidado Pegar sempre Pra soltar a guarnição aqui ó Não forçar dentro do bico E aqui ó Também tá sujo Tirar ela aqui Dá bastante trabalho mesmo Mas Não é fácil não Essa aqui desse jeito Por ultrassom Não sairia nunca Começou a sair Saiu um pedaço Ficou entupido E agora aproveitar E já fazer o trem Vou colocar já na máquina Que já vai dar uma diferença boa Depois a gente vai pra ultrassom Pessoal Continuando aqui nos testes Tive que parar pra Atender o cliente Na verdade era entregar o O radiador da Trafic O cliente veio pegar Porque o radiador é o seguinte Eu gosto de trocar Faz uma eventualidade No carro desse Meio difícil de assar as peças dele Então vamos fazer a ligação aqui E vocês veem a diferença Depois que Tira aquilo ali Tira aquela sujeira Isso acontece muito nos Rondas Flex Né? Esse Ronda aí é Flex Acontece muito No gasolina também Já peguei Já fiz até alguns vídeos Acho que já fiz até uns vídeos Mostrando Mas no Flex Acontece com mais frequência Mas eu já peguei no Flex No outro Só gasolina Eu acho que isso aí é um Eu não sei se pode ser a gasolina Que não se deu bem com esses O material do bico Ou o material que é muito fraco mesmo Porque na outra linha O que acontece Ele entope Mas a telinha continua do mesmo jeito Você pega um golzinho com problema Mas ele não desfaz Igual esse aqui Esse aqui na verdade Ele desfaz Ela desintegra E entra pra dentro do bico E esses bicos Esses kits Não acham ele original não Tá? O kit Isso aí gente Compra paralelo Porque a autorizada Só vende O bico Pra reposição Multiponto Então vamos aqui RPM automático Possível não dar uma melhorada Mas depois a gente vai levar Para o ultrassom Bom, já dá pra ver que todos agora Estão funcionando Saúde Dá uma impressão Que esse daqui Tá com uma Pequena demora Deixa eu buscar aqui da frente Pra poder Mas não tá tão Diferente Então só tirar os A sujeira lá dos bicos Já deu uma grande diferença É isso Amém. Bom pessoal, praticamente o que está um pouquinho diferente aqui é esse daqui, os outros estão com 45 e esse aqui com 42 e esse com 42. Eu vou colocar, não dá uma diferença muito grande não, isso aqui passa tranquilo, só vou colocar no ultrassom por questão de ainda ter alguma daquelas pontinhas pretas que eu tirei lá dentro. Então aqui a gente vai colocar no ultrassom só para desencar de consciência mesmo, porque da forma que está aqui já trabalha normal ir 10% para cima, 10% para baixo, não dá nem necessidade de fazer a equalização não. Só vou colocar porque como foi os materiais pequenininhos ali, de plástico que quebra ali dentro, então no ultrassom ali, se tiver algum que for entupir ali a ponta do bico ali, eu já expulso para fora. Tranquilo, voltamos aí com a Trafic para o lugar, chegou aqui para a gente, radiador zero bala né, colocar o radiador novo, do que mandar soldar. O cliente viu que era melhor comprar, ele queria soldar, então eu deixei na mão dele, só que eu acho que ele pensou melhorzinho e trouxe um novo para a gente colocar, tranquilo? Pessoal, é, Renault Trafic ficou pronta, pronta não né, parte do arrefecimento basicamente pronta, amanhã aqui a gente vai ver se troca só, se encontra a vedação aqui do cebolão, se não a gente vai trocar o cebolão, porque ficou armando normal, mas ficou vazando olha aqui, porque o cebolão é velho, então a guarnição que vai nele aqui ó, já está velha, ficou dando umas gotinhas de água. Radiador novo, o carro ficou armando bacaninha, circulando belezinha. O que que estava acontecendo com esse carro pessoal? Não sei se eu falei com vocês no começo do vídeo, porque a gente tirou a bomba, tirou o radiador e a água não saia do reservatório. O que que estava acontecendo? É, esse reservatório ele tem que trabalhar no alto mesmo, mais alto do que o nível dessa mangueira aqui ó, porque se não ele fica fora do nível e a água não tem descaída para poder descer, ela não vai, o motor não vai conseguir puxar a água, porque ele vai estar muito embaixo. Então o que que a gente fez aqui? Colocou ele na posição correta, que ele estava caído assim ó, trabalhando bem embaixo, e a mangueira em cima, então ele não estava conseguindo ter pressão para poder descer e circular a água. Então a gente colocou ele na posição ideal dele de trabalho, que é aqui, a mangueira então trabalha bem abaixo e o carro ficou circulando bacaninha. O que que a gente vai fazer amanhã? Mexer na parte de suspensão, que está reclamando de um barulho na suspensão, a gente vai conferir, mas a parte de arrefecimento, vou fazer mais uns testes amanhã, mas ficou show de bola. E vamos trocar o óleo dela. Se Santana aí, a gente deu uma verificada na injeção desse carro, mas não vai fazer o serviço porque ele está na garantia em outra oficina, infelizmente perda de tempo, muitas vezes. Tempo aqui, vou buscar o arranque dele agora, mas amanhã cedo que eu vou começar a montagem desse arranque, conseguir as peças dele, tudo nova. E o Fusquinha aqui é um serviço que a gente evita fazer na oficina, porque demanda muito tempo, né? Muitas vezes o carro fica parado, ocupando vaga. E, então assim, a gente está evitando de ficar mexendo com parte de motor, esse serviço mais demorado, né? Igual aquela tal, né? Muito tempo que ela já está aí e não depende da gente, fica dependendo de peça. Não é o caso do Fusca, mas devido ao Fusca, mas não gostar de mexer, por questão dos vazamentos, vira e mexe, o lugar que você tira o vazamento, ele volta a merejar óleo com o passar do tempo, né? Na mesma hora, né? Mas aí fica que ele vai e volta. Eu, particularmente, não gosto, é uma opção minha, tá? Prefiro os carros de injeção. Então, mas só que isso aí é uma particularidade do cliente, ele pediu, falou, não, Cleio, por favor, faça aí, então, né? Cliente diferenciado aí, cliente antigo da oficina, né? Se fosse um outro cliente, a gente não... O Fusquinha aqui, pessoal, amanhã a gente vai dar continuidade nele, ver a parte de vazamento, é um serviço que a gente está evitando de fazer, né? Você sabe muito bem que tem hora que demanda muito tempo, a gente precisa de vaga, o espaço é pequeno, mas a gente pegou isso aí para fazer, então amanhã a gente vai descer o motor. É só por questão de tempo mesmo, de espaço, que a oficina é pequena, beleza? Pessoal, a gente vai encerrando essa parte do vídeo por aqui. Amanhã a gente continua com mais vídeos. Se você gostou do conteúdo, dê e dá aquele joinha, ou você que não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, não esquece não, e compartilha em minhas redes sociais, beleza? Valeu!